A marcha genocida de Bolsonaro não tem fim, é uma irresponsabilidade, é um crime contra a vida, é um crime de responsabilidade, sujeito a impeachment, o anúncio e a postura dele de dizer que vai vetar uma vacina pelo país de origem dele, é uma xenofobia ideológica, como também é mentira por parte de Bolsonaro dizer que ele não pode antecipar recursos para a vacina do Instituto Butantan, porque ela não tem eficácia comprovada, porque ele, Bolsonaro, antecipou um bilhão de reais, nós apoiamos isso de recursos para a vacina que está sendo desenvolvida pela Fiocruz e assinou um contrato de quase dois bilhões de reais com o consórcio internacional liderado pela Organização Mundial de Saúde, nós apoiamos isso para participar do desenvolvimento de vacina, que nós não sabemos ainda quais são as vacinas desse consórcio e nem qual é a eficácia, então se ele colocou recursos antecipados nessas, pode e deve sim colocar recursos para o Instituto Butantan. Nós queremos uma vacina segura, eficaz, independente de qual seja o país e que ela aconteça para todos, e para isso duas questões são importantes, primeiro, não podemos permitir um monopólio de quem registra a vacina, por isso o projeto de lei 1462, apoiado pela bancada do PT, é fundamental, e outro, tem que garantir os recursos do Ministério da Saúde para o ano que vem, porque Bolsonaro tirou 35 bilhões de reais na sua proposta, nós precisamos de muita luta no Congresso Nacional para reverter isso e garantir o PIS emergencial da saúde, manter no mínimo os mesmos recursos que o Ministério da Saúde teve este ano para o ano que vem.